Então, a Fernanda Oliveira Gomes vai estar apresentando a TCC com o título Proposta de um Modelo de Transparência de Dados e Informações do Processo de Venda e Emissão de Certificados Digitais para a Governança do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Onde que eu sou orientadora e na banca a gente tem o professor Ricardo Prustódio e o Douglas Simões Silva. Boa tarde, meu nome é Fernanda, o professor Jean está me orientando. E o título do NCC é Proposta de Modelo de Transparência de Dados e Informações do Processo de Venda e Emissão de Certificados Digitais para a Governança do ITEM. A organização do trabalho vai ser dividida em motivação, objetivos, conceitos básicos, propostas, simulação, conclusão e trabalhos futuros. Bom, a motivação se deu pelo fato de não se encontrar na internet muitas informações sobre o mercado de certificação digital. Nós encontramos uma notícia do Portal CD Brasil, onde ele fala que em média o certificado custa R$ 340,00 e que de acordo com o número de certificados emitidos no ano de 2015, o mercado recadou R$ 1 bilhão. Ele ainda fala que esse crescimento do mercado se dá devido aos certificados de nota fiscal eletrônica e certificados do processo judicial eletrônico. Essas informações, elas são baseadas em especulações. A única informação que o ITEM disponibiliza é a quantidade de certificados emitidos. Então, essa falta de informação de confiança fez a gente pensar nesse trabalho. Essa é a planilha que o ITEM disponibiliza todo mês, contém o nome das autoridades certificadoras e a quantidade de certificados emitidos por mês. Todas as autoridades certificadoras enviam para o ITEM, na mão mesmo, todo mês, a quantidade de certificados que foram emitidos. Essa informação de quantidade de certificados emitidos, ela perde um pouco do seu valor, pois ela está num contexto onde apresenta apenas a autoridade que emitiu e o mês. Então, faltam ainda dados demográficos de onde o certificado foi emitido, o tipo da pessoa, se era uma pessoa física ou jurídica, qual era o modelo do certificado, por exemplo, pode ser um e-CPF ou e-CNTJ, ou até como na notícia mostrou um sindicato de nota fiscal eletrônica. Assim como informações do certificado, a mídia de armazenamento, que pode ser comprada junto com ele, a validade e a política de certificação. Então, seria uma 1, uma 1, uma 3. Os objetivos, objetivos gerais. É desenvolver um modelo de transferência de dados e informações no mercado de certificação digital, colete as informações, dados de venda e emissão dos certificados digitais da CIP Brasil, como dados de mídia, armazenamento, qualidade e modelo, dentre outros dados qualitativos e demográficos envolvidos no processo. Além de representar e simular um fluxo de dados desde a compra do certificado até a disponibilização no site de transparência. É criar um website que apresente gráficos com informações no mercado de certificação que foram coletadas e permite a realização de pesquisas sobre eles, montadas pelo usuário e que respondam perguntas estratégicas sobre o mercado. Os objetivos específicos é realizar um estudo sobre o mercado de certificação digital, modelar um datamart que represente uma venda e emissão do certificado digital, desenvolver um app service para envio e transmissão das informações armazenadas, desenvolver uma loja virtual de uma autoridade certificadora fictícia para simular essa coleta de dados, criar um manual de instruções para envio dos dados, desenvolver um app site que apresente gráficos e que permita pesquisas sobre as variáveis do mercado de certificação digital. E por fim, simular o funcionamento. Bom, agora eu vou falar alguns conceitos básicos para melhor compreensão desse trabalho. O trabalho, ele utilizou a governança pública, porém a governança pública surgiu da governança corporativa, então vou explicar um pouco sobre a governança corporativa. A governança corporativa, ela ficou em destaque em 1980, numa crise nos Estados Unidos, que seria esse conflito de agência. O que é esse conflito de agência? Dentro de uma organização, existem a visão do que um setor acha que é o melhor para a empresa, por exemplo, os administradores, eles têm uma visão do que é melhor para a empresa. E os donos têm uma visão diferente dos funcionários, é claro. Para resolver isso, a governança veio para que as organizações sejam dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamento entre os sócios e todos os stakeholders da organização. Ela tem quatro características principais, segundo o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. A transparência, a equidade, que é tentar todo mundo igual, sem levar os interesses de algum funcionário, de alguma pessoa, acima de outros. A accountability, que não tem exatamente uma tradução, mas quer dizer prestação de contas, então tudo o que a empresa faz, todos estarem cientes. E a responsabilidade corporativa, que no caso seria responsabilidades ambientais, sociais, todas as responsabilidades que a empresa tem. Dessas quatro características, nós vamos só sobre a transparência. A transparência, a gente conhece muito a transparência financeira, que aqui no Brasil tem até a transferência dos salários dos servidores e todos os gastos que o Brasil tem. Mas a transparência vai além disso. E no nosso trabalho vão ser a transparência de dados sobre a situação do mercado. E a gente vai se preocupar com o meio como essa informação é divulgada, como ela é divulgada, se a pessoa que está vendo essa informação está entendendo o que a informação está transmitindo, assim como a transparência se preocupa com a confiabilidade daquela informação e com a divulgação em tempo hábito, pois se ela for divulgada em um tempo fora da existência dessa, a informação pode perder um pouco do seu valor. Vou falar um pouco agora de certificado digital. Certificado digital, eu posso comparar ao nosso RG. Quando a gente vai emitir nossa carteira de identidade, nós vamos a algum órgão que nós confiamos. Acontece a mesma coisa com o certificado digital. Quando a gente vai emitir nosso certificado digital, a gente trabalha com confiança também. Confiança com a autoridade certificadora. Um certificado digital é o elemento mais básico da estrutura de chaves públicas. E nele tem as informações do emissor, as informações da pessoa que vai importar o certificado, além da chave pública que fica nele. Vou falar agora um pouco da ICP Brasil. A ICP Brasil é a infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Ela é meditada nessa estrutura. Tem um comitê gestor, a AC raiz, a CES, a CES de nível intermediário e as AERs. A AC raiz é em quem a gente tem a confiança. Essa C, ela assina os certificados das outras ACs e até das ACs intermediárias, que assinam o nosso certificado. Como a gente confia na AC raiz, a gente confia em toda essa cadeia. Existem as AERs também, que são as autoridades de registro, que tem seus pontos de atendimento, onde nós levamos nossos documentos na hora da emissão para poder confirmar que nós somos nós mesmos e vamos na hora de emitir o certificado. A ICP Brasil, ela aplica políticas de certificação, protocolos técnicos, regimes normativos e procedimentos, trabalhando com a relação de confiança, como eu já comentei. O ITI é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Ele é uma autarquia federal que é responsável por manter a ICP Brasil. Ele também é a AC raiz e ele tem algumas funções, como coordenar o funcionamento da ICP Brasil, homologar, auditar e fiscalizar a IC raiz, também credenciar e autorizar o funcionamento das ARs e das ACs, dentro de outras funcionalidades. Agora eu vou falar um pouco do Dator House. O Dator House, segundo o IMO, é uma coleção de dados orientados a um assunto integrado, tempo variante, não volátil e que serve ao suporte ao gerenciamento dos processos de tomada de decisão das organizações. Segundo o Kimball, o Dator House não é nada mais do que uma junção de vários datamartes e cada datamartes lhe apresenta um processo de negócio da organização. No Dator House, a gente usa a modelagem dimensional, que é composta por tabelas de dimensões e tabelas de fato. Como a gente pode ver aqui na imagem, a gente tem uma tabela, as tabelas de dimensões, elas têm as partes descritivas do negócio. Por exemplo, o produto, ele vai ter atributos do produto. Por exemplo, uma geladeira vai ter a marca da geladeira, o consumo de energia. A loja, a loja, ela vai ter os atributos da loja. Por exemplo, lá, comprei na Americanas e ela fica em tal lugar, com tal CNPJ. É sempre importante a dimensão do tempo no Dator House, como eu falei, o tempo variante, e nele vai ter a informação de quando a venda foi realizada. Na tabela, de fato, vai ter o ID de todas as dimensões e os dados quantitativos. Pode ter preva, valores, entre outras informações. O Dator House, ele tem um ciclo de vida. Desse, a gente vai usar o projeto físico, que é a parte de montar banco de dados, a ETL, que é a extensão, transformação e carga dos dados, e o front-end, que é a parte da exibição dos dados. A proposta. A proposta, ela começou com o estudo das autarquias federais, que são responsáveis por regular o mercado. O ITI, ele não é responsável por regular o mercado, se é de questão digital, por isso, uma proposta para o ITI. Nós olhamos os sites da Anatel, da Anac, da Ancine, e vimos como funcionava essa transparência de mercado dessas agências reguladoras. Com isso, nós tiramos o melhor que a gente encontrou sobre essas transparências para montar esse modelo. Em seguida, nós fizemos um estudo de mercado, onde a gente foi entender como é que funciona esse processo de compra, de venda, e de emissão de certificados digitais. O processo, a gente criou esse fluxo, o processo vai ser da seguinte maneira, a pessoa escolhe uma autoridade certificadora, ela entra no site da autoridade, escolhe o certificado que ela deseja, vai adicionar no carrinho, fazer um cadastro, se ela já tiver o cadastro, ela vai se deslogar, vai efetuar o pagamento. Após efetuar o pagamento, ela vai fazer um agendamento, que pode ser presencial, no ponto de atendimento, ou no domicílio. De todo jeito, a pessoa vai ter que letar os documentos para apresentar na hora, se a validação presencial for ok, ou certificado emitido. Aqui mostra um pouco como é que funciona a proposta. Os clientes, no caso, as ACs, enviam os dados de venda na hora que o agendamento é efetuado. Que dados são esses? São dados da pessoa que está fazendo a compra do certificado, nenhum dado que vá mostrar quem é a pessoa, apenas dados demográficos, e se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Dados da AC, dados da R, do ponto de atendimento, que vai fazer a edição desse certificado, vai fazer a verificação dos documentos, demissão desse certificado, e dados de tempo da emissão. Ela envia para o servidor para uma área de transição, porque a gente tem uma tabela temporal. Nesse momento, não existe ainda dados de demissão, porque não é uma emissão ainda. Quem que vai enviar esses dados de emissão? É a R. Quando ela for emitir o certificado, ela vai alterar nessa tabela de transição a flag de emitido para o verdadeiro e a data de emissão. É rodado uma vez por dia um script que verifica se o dado já foi, se o dado ainda não foi enviado para o modelo dimensional e se o certificado já foi emitido. Caso sim, os dados são enviados para o modelo dimensional. A partir do momento que os dados estão disponíveis no modelo dimensional, eles já podem ser visto no portal de transparência, em forma de gráficos e consultas. Ao observar o site das autoridades certificadoras, a gente percebeu que elas dão um nome. No fundo, todo o certificado é um A1 e um A3, mas elas dão um nome para que as pessoas se identifiquem melhor com o certificado na hora de comprar. Por exemplo, existe o ENF, que é o de Nota Fiscal Eletrônica, tem o de Conhecimento de Transporte Eletrônico, tem o certificado ECPF, ECNPJ, a Conectividade Social. A gente criou esse grupo para colocar todos aqueles certificados que contém informação de NIS, PIS, PASEP, para micro e pequena empresa, todos esses certificados ficaram nesse grupo. Também criamos o grupo de Mercados Financeiros, que existem vários nomes de certificados, que são para transações bancárias ou empréstimos. Também o grupo de servidor de amplificação, que seria certificado para assinatura de código, certificado para servidor. E de conselhos profissionais, como corretores seguros, OAB, CRE, CRM. Nós criamos umas 12 perguntas estratégicas, eu só coloquei algumas, porque mais pra frente eu vou mostrar como ficou os gráficos e para não entrar muito nesse assunto. Bom, quais regiões brasileiras têm comprado emitindo mais certificados digitais até este ano, que qual Estado tem a maior quantidade de autoridades certificadoras até o momento, qual Estado tem a maior quantidade de autoridades certificadoras até o momento, o mesmo para pontos de rendimento, quais são os Estados que têm comprado mais certificados digitais, e quais são os grupos de certificado que eu mostrei anteriormente, que venderam mais até o momento. Esse aqui é o datamart de venda e emissão. O grão dele ficou uma venda mesmo, uma venda e emissão. Ele tem seis dimensões, uma de data de emissão, que é de tempo, a emissão pessoa, a dimensão pessoa, a dimensão ponto de atendimento, que ficou separada da pesquisa do serviço de certificação, que ficou apenas para a C e a R. O ponto de atendimento, ele é da R, mas como ele tem ainda a informação de poder ser em domiciliar ou no próprio ponto de atendimento, ele ficou separado. A mídia armazenadora, a pessoa pode comprar o site com certificado sem mídia, mas vai essa informação para a descrição da mídia, que não foi comprada junto com a mídia. E também a dimensão certificado com as descrições do certificado. Bom, agora sobre o desenvolvimento. Foi criado um Web Service REST Java para salvar e alterar as informações daquela tabela temporária que eu comentei, para salvar as tabelas de fato de dimensão, os registros de log e consulta do modelo dimensional para receber na parte de transparência. Então, é feita a autenticação mútua com a parte do Conquete SSL e TLS para que o acesso ao Web Service não seja livre, e sim ao grupo restrito que tenha um certificado emitido por uma autoridade certificadora que é a mesma autoridade que emitiu o do Web Service. Um manual de envio, que é muito importante na qualidade, pois nós vamos ter que agrupar os dados depois. E, por exemplo, se uma pessoa na hora de fazer um cadastro escreve em Floripa e outra escreve em Florianópolis na hora de agrupar a vanda duas cidades diferentes que eram a mesma. Loja virtual. A gente criou uma loja virtual fictícia, de uma autoridade certificadora fictícia, para mostrar como é que funciona essa coleta de dados de bem e de agendamento. E o script, que pega todos esses dados da tabela temporária e vai colocando nas dimensões da tabela de fato. E no lado. E, por final, a transferência web que disponibiliza os dados para consulta em forma de gráficos. Simulação. Foi feito na mão mesmo a compra nesse site que a gente criou, de 99 certificados digitais, feito o agendamento, e a gente passou pela R, só para simular que o certificado foi emitido. E, com isso, foi criado esse cenário. Esse cenário não representa o que o mercado de certificação é atualmente, é apenas para mostrar o funcionamento da proposta. Eu não vou explicar todos os gráficos, só para vocês entenderem como os gráficos eram mostrados, mas, basicamente, os demográficos, a simulação mostrou que São Paulo teve maior quantidade de certificados emitidos, que é a região sudeste também, que teve a maior quantidade, seguida pela Nordeste. A gente utilizou apenas cinco autoridades certificadoras, como pode ser visto lá em cima. Todos os outros, é por cor, né? Todos os outros não têm nenhuma autoridade certificadora, só o Pará, a Bahia, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina. Foi um por região, para tentar dar um sentido para esses dados, porque a autoridade complica para você achar um sentido no final das contas. Também foi visto nessa simulação que a maioria dos certificados comprados eram armazenados no computador, que o atendimento foi no ponto de atendimento, que teve preferência, o dia da semana que teve mais emissões foi quarta-feira, é importante falar que eu simulei de uma semana, né? O tipo de pessoa foram pessoas jurídicas, os grupos de certificado mais comprados foram o com identidade social, e a validade foi de um ano. Aqui é uma busca que o usuário poderia montar. Todas aquelas variáveis de mídia, de autoridade certificadora, tudo isso virava filtros que o usuário poderia escolher e utilizar ou não para fazer buscas na nossa base. Se o usuário optasse por não utilizar nenhum filtro, o download da base inteira era realizado. O que que saía desse resultado? Vinha a quantidade de registros do Select, a arrecadação total para aqueles registros que foram retornados e um CSV. Esse CSV, ele é utilizado para as pessoas que querem fazer consultas mais específicas e elas usam ferramentas de front-end da Torhouse para poder fazer essas consultas. Ainda na parte de transparência, a gente observou que as autoridades federais tinham sempre os dados históricos para que as pessoas pudessem dar longe das bases dos anos anteriores e poder fazer comparação. E também, relatórios anuais. Relatório anual seria como se fosse um PDF explicando como foi o ano para aquele mercado com gráficos e estatísticas. O front-end. Foram utilizadas duas ferramentas de front-end. O tablo e o metabase. O metabase, ele é gratuito e o tablo, ele é pago. Para essas consultas aqui, foi feita a mesma pergunta que seria qual o grupo tem sido mais emitido por região. Deu a mesma resposta para os dois? Deu a mesma resposta para os dois? No caso, ele do centro-oeste foi empatado entre os conselhos profissionais e o banco de aplicação. Mas, o diferencial do tablo, apesar dele ser pago, é que ele aceita mais bancos de dados para fazer a conexão e ele também aceita o CSV. No caso, o metabase, ele pode ter o CSV no banco de dados. O legal de usar uma ferramenta de front-end é que a pessoa não precisa entender muito de tecnologia. É uma coisa bem, a usabilidade dele é bem alta, a pessoa consegue arrastar para os eixos X e Y dos gráficos e montar o gráfico do jeito que ela quiser. Então, outras pessoas do setor da organização podem brincar com essas ferramentas e ter respondido as suas perguntas sobre o mercado. Simulação. Eu vou mostrar agora bem rapidinho a compra, como funciona todo esse fluxo que a gente fez. No caso, a gente programou só uma interface simples para a compra do certificado, a pessoa escolheu o grupo e depois olhava dependendo da sua necessidade ou preferência qual dispositivo que ele ia arrasenar, a validade e comprava e ia para o carrinho. A pessoa fazia um login se já tivesse cadastro e se não fazia o cadastro. O cadastro é muito importante na nossa proposta. Por isso que é bom que o usuário não digite muito, tentar restringir o usuário na hora do cadastro. A gente usou até o usuário digitar o CEP e as informações já vinham precisamente para evitar esses problemas na hora da digitação. Depois que o cadastro era feito, o login ia para a parte de pagamento. Com isso, ia para os pedidos e a pessoa podia agendar. Podia ser domiciliar, onde a pessoa depois colocava o CEP dela para colocar a casa dela como lugar de atendimento ou no ponto de atendimento. Aqui na simulação qualquer ponto de atendimento. A data, o horário do atendimento, qual seria o ponto de atendimento de preferência. Os dados para confirmar. Depois vira uma lista de todos os documentos que teriam que ser elevados presencialmente, dependendo do tipo de certificado que tu vai emitir. Porque para cada certificado vão informações diferentes. A pessoa ainda poderia cancelar o agendamento que escolheria da nossa base temporária. Ou até visualizar para saber o endereço da R. Internamente, quando foi agendado, ele vinha para a base desse jeito. Aqui é um select vídeo com filtro. É uma tabela bem grande e desinformalizada. Vinha com a flag emitido falso porque ainda não foi emitido. A flag transmitido também. E sem a data de missão. Nós simulamos isso na mão para esses 100 agora de certificados. Colocamos uma data de missão. O script percebeu que ele tinha um certificado emitido mas não transmitido. rodou, enviou tudo para o Dr. House e alterou a flag transmitida e emitida como pode ser visto ali na figura lá. Por fim, aqui, eu tinha falado que tinha sido 99 e na hora já fica disponibilizado a informação. Já altera os gráficos, tudo ao mesmo tempo. Como resultado desse trabalho, a gente mostrou que com uma arquitetura adequada é possível estrear as informações sem ter que fazer com que as ACs digitem manualmente todo mês essas informações que o IT solicita. A gente também concluiu que o modelo é viável e não existe muitas mudanças na loja web das autoridades certificadoras. O manual foi muito importante porque a gente conseguiu agrupar realmente tudo fazendo com que o cliente não digitasse muito. e essa qualidade pode ser vista como eu falei porque a gente conseguiu agrupar sem redundância. A captura, centralização dos dados em um modelo dimensional e a disponibilização para visualização elas responderam as perguntas que a gente fez e realmente ajudaram a entender melhor a rede sobre o mercado. Trabalho de estruturas. É muito importante testar isso no ambiente real para saber quais são os possíveis problemas da proposta. E aí o segundo problema que é a parte do valor do certificado. Hoje em dia as autoridades certificadoras elas vendem pacotes de assinatura ou seja elas disponibilizam tudo o que você vai precisar para 20 assinaturas por exemplo. E aí como é que fica o valor do certificado para a gente? Isso talvez teria que ser outro datamart ou outro processo de negócio para ser modelado. Também tem a questão da renovação que algumas autoridades certificadoras não cobram pela renovação. Aí se elas enviam para a gente um valor zero na hora de fazer a média vai baixar. Então também talvez teria que ser outro datamart. E por fim tratar a redundância do sistema criando um backup é claro para que o sistema tenha alta disponibilidade. Obrigada.